Bom pessoal, nós demos uma paradinha para almoçar aqui na estrada, tá? Esse é um outro final de semana, a gente está indo para a Capitola, a gente vai para aquela estrada lá atrás e conforme a gente for chegando eu vou mostrando para vocês, tá? Eu espero que vocês gostem, não deixem de curtir o canal, se inscrever, compartilhar com uma amiga e todas as novidades lá de Capitola eu vou mostrando para vocês, tá bom? Obrigada por assistirem e sigam no Instagram que é sylvana.terra1 que eu aguardo vocês por lá também, tá? Beijo, tchau! Isso aqui foi a nossa primeira paradinha para almoçar Rabo de tesoura aqui, rabo de tesoura Errou Rabo de tesoura A pontinha da árvore A árvore voa Aqui foi a primeira parada que nós fizemos chegando em Capitola Não chegamos ainda, né? Estamos chegando Meu bem está comendo, gente Tudo assim, porque a gente não para de comer, né? Acabamos de almoçar E a gente vai pegar a estrada agora de novo lá para Capitólio E eu vou mostrando para vocês tudo que vai acompanhando lá E esse doce que ele está comendo é um canudinho O que eu achei é aquele canudinho tipo de coco Só que ele por dentro, ele tem um doce de quê? Doce de leite, mas é misturado com alguma outra coisinha ali Que eu não lembro o que é Depois eu mostro para vocês Tá? Tchau, tchau Dá tchau aí, meu bem Boca cheia Tchau, tchau Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Eu estou aqui trazendo para vocês mais um vlogzinho Dessa vez de Capitólio A gente está aqui no lago Dando uma volta ali Tem o nome da cidade E tem esse lagozinho aqui Então Amanhã eu vou fazer um passeio de barco Passear pelas cachoeiras E tentar filmar alguma coisa para mandar para vocês Mas antes disso Vocês já se inscrevam no canal Curtam Deixem um like bem bacana para mim Compartilhem com um amigo ou duas Me seguem no Instagram Que é silvana.terra1 Que eu aguardo vocês no próximo vídeo Vou deixar para vocês aqui mais um pouquinho Porque tem muita gente aqui As letrinhas ali Tá? E a cidade é isso aqui Esse aqui é o centrinho de Capitólio Não tem muita coisa A cidade é pequena O turismo maior aqui é em cima de cachoeira Os passeios de lanchas Tem muita montanha Muita montanha Tá vendo? As construções basicamente são todas em cima de montanha Não tem muita coisa do que se mostrar aqui não Com exceção de cachoeira Passeios de lanchas E essas coisas Aí amanhã eu vou ver se eu consigo filmar alguma coisa E mandar para vocês Tá? Então eu me despeço aqui Já fico aqui com essa Vistazinha E daqui a pouco eu vou filmar o restante dos passeios E ir mandando para vocês